Boa tarde, amigos e amigas, eu sou Adira e hoje vou cantar a música do José Orlando, Pistoleiro do Amor. Pistoleiro do Amor Sou Pistoleiro, Pistoleiro do Amor, eu enfrento o perigo, aliando a dor. Eu não tenho medo de nada, desafio a solidão, com os espinhos da estrada, não arranho meu coração. Vou andando sem destino, em qualquer lugar que eu vá, sempre estarei sorrindo, muito amor tenho pra dar. Sou Pistoleiro, Pistoleiro do Amor, eu enfrento o perigo, aliando a dor. Sou Pistoleiro, Pistoleiro do Amor, eu enfrento o perigo, aliando a dor. Eu não tenho medo de nada, desafio a solidão, com os espinhos da estrada, não arranho meu coração. Vou andando sem destino, em qualquer lugar que eu vá, sempre estarei sorrindo, muito amor tenho pra dar. Sou Pistoleiro, Pistoleiro do Amor, eu enfrento o perigo, aliando a dor. Sou Pistoleiro, Pistoleiro do Amor, eu enfrento o perigo, aliando a dor. Eu não tenho medo de nada, desafio a solidão, com os espinhos da estrada, não arranho meu coração. Vou andando sem destino, em qualquer lugar que eu vá, sempre estarei sorrindo, muito amor tenho pra dar. Sou Pistoleiro, Pistoleiro do Amor, eu enfrento o perigo, aliando a dor. Sou Pistoleiro, Pistoleiro do Amor, eu enfrento o perigo, aliando a dor. Feliz Natal, pra toda a minha família, do Itó, da Guaçucê, do São Romão, do Igaró, das Pedrinhas, da Guida, da Coeirinha. Todos do Brasil e do mundo, valeu, abraço!